Olá, vamos ver como é que vai começar hoje, vamos ver se vai chegando gente, olá Mimi, Boas, esperar um pouquinho chegar mais gente né, Gisele, olá, Copal, Francine, esperar um pouquinho né gente, espero que todos estejam bem, que todos estejam aí com saúde, física e mental, que não tá fácil, vamos ver por onde nós vamos começar hoje falando de fotografia, boa noite Sr. Regis, Miriam, Marcelo, grande Marcelo, Milene, quando chegar aí umas 30 pessoas a gente começa, espero que todos de novo estejam bem, sejam com saúde, Oi Mônica, sumida hein mulher, apareceu por aqui, Paulo Veloso, Cláudia, boa noite Cláudia, boa noite a todo mundo, Olá Daniela, bom, boa noite Nicole, acho que a gente já pode começar né, vamos lá, bom, hey man, o Daniel Monteiro, vamos lá, então hoje, obrigado Regis, hoje, hoje eu queria, quero falar com vocês, quero apresentar para vocês um fotógrafo, talvez alguns de vocês conheçam, outros não, seguramente esse pessoal que está assistindo aqui, que faz parte do meu, dos grupos de estudo que eu oriento conhecem e tantos outros talvez não, porque não é um fotógrafo muito difundido aqui no Brasil, Brasil, eu vou escrever o nome dele, ele é um fotógrafo soeco, o nome dele é Christer, opa, escrevi errado, Christer Stromholm, agora acho que eu posso fixar aqui, não é isso? Deixa eu ver se eu consigo fixar, fixei. Então, esse fotógrafo é um fotógrafo sueco, eu, na verdade, eu escolhi ele para apresentar hoje por duas razões, a primeira razão é porque ele foi responsável por uma formação de uma escola de fotografia nórdica, sueca, mas de toda a região norte da Europa, dos países nórdicos da Europa, em que dessa escola surgiu um nome, por exemplo, como o Anders Petersen, que é um fotógrafo que eu admiro muito e que quase eu consegui trazer o Anders Petersen esse ano para o Brasil, mas por questões de saúde dele eu acabei não trazendo. Então, para entender o Anders Petersen é interessante a gente entender um pouco e conhecer um pouco o Christer Stromholm, que foi o fotógrafo que fundou uma escola de fotografia, que gerou uma série de fotógrafos bem conhecidos, que são fotógrafos do norte, países nórdicos, e que no Brasil eles têm pouca difusão, pouco acesso. O Brasil é um país que, como eu já disse uma vez, pelo menos nos últimos 20 anos, está muito mais focado e relacionado com a fotografia americana do que com a fotografia europeia, em especial a fotografia nórdica. Quando se fala de fotografia europeia no Brasil, se fala muito da França e da Alemanha. Bom, a segunda razão é porque... Errei, doutora Valera, boa noite. A segunda razão de eu querer mostrar esse trabalho é porque o trabalho principal dele, que é um livro chamado Les Amis de Place Blanche, que é o trabalho mais famoso dele. Foi um trabalho que ele fez durante quase 10 anos, em Paris, no bairro de Pigalle, onde tinha... era naquela época o grande núcleo de concentração de moradores e de prostituição de travestis. E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento de tanto intolerância, de surgimento num país que nem o Brasil, vejam só, num país que nem o Brasil, a gente tem um presidente fazendo uma saudação nazista. A gente tem... eu tenho visto muito trabalho de fotógrafos... ou iniciantes de fotógrafos que tentam tratar do tema de gênero, especialmente da transexualidade, e confesso que me assusto em ver a qualidade dos trabalhos, a precariedade dos trabalhos, sendo que alguns desses trabalhos, inclusive, são difundidos por institutos. E é chocante ver a precariedade e a baixa qualidade dos trabalhos. Então, eu... e por causa desse momento absolutamente bizarro que a gente está em pleno século XXI, tendo movimentos nazistas, de novo, movimentos xenófobos, movimentos de qualquer tipo de agressão, né, em relação às minorias, eu acho que esse trabalho, que foi um trabalho que nunca levantou uma bandeira, um fotógrafo que nunca ficou levantando bandeira para fazer discurso, mas ele efetivamente fez um trabalho maravilhoso. Eu acho que é importante as pessoas saberem que existe, e irem pesquisar melhor depois, porque aqui não é uma aula, aqui é um bate-papo, e por ser um bate-papo eu não assumo o compromisso de mostrar o livro inteiro, de explicar todos os detalhes do projeto dele, do trabalho dele. Mas, então, por essas duas razões, pela importância dele na escola da fotografia e ter criado um fotógrafo que nem o Anders Petersen, e por causa da questão do gênero, e a gente viveu um momento tão chocante como esse no Brasil, um país tão diversificado, e a gente vendo esse tipo de coisa, mas eu achei que era pertinente mostrar um trabalho, para mim, que é um trabalho sublime sobre esse assunto. Mas, antes disso, a gente vai começar, como sempre, com um poema do Manuel de Barros. Essa série acabou ganhando essa relação da fotografia com a poesia e da fotografia entendida por esse caminho, um caminho mais poético, e eu adoro o Manuel de Barros, eu acho que o Manuel de Barros sempre traz uma leveza. Eu resolvi, então, começar toda a live com o Manuel de Barros, e dessa vez não vai ser diferente. Eu estou agora sem óculos, então eu vou tentar ler sem óculos. De novo, do mesmo livrinho, as always, e dessa vez o poema chama-se Ruína. Um monge descabelado me disse no caminho, eu queria construir uma ruína, embora eu saiba que ruína é uma desconstrução. Minha ideia era de fazer alguma coisa ao jeito de tapera, alguma coisa que servisse para abrigar o abandono, como as taperas abrigam, porque o abandono pode não ser apenas de um homem debaixo da ponte, mas pode ser também de um gato no beco ou de uma criança presa num cubículo. O abandono pode ser também de uma expressão que tenha entrado para o arcaico ou mesmo de uma palavra. Uma palavra que esteja sem ninguém dentro. O olho do monge estava perto de ser um canto. Continuou. Digamos a palavra amor. A palavra amor está quase vazia. Não tem gente dentro dela. Queria construir uma ruína para a palavra amor. Talvez ela renascesse das ruínas, como o lírio pode nascer de um monturo. E o monge se calou descabelado. Eu achava que eu não ia encontrar nada do Manuel de Barros para esse momento, mas vejam como é impressionante. Esse poema acho que traz para nós uma visão bem do que a gente está vivendo e do que significa esse momento. Então vamos lá. O Chris Elstrom Home é um fotógrafo já falecido. Ele morreu em 2002. Eu vou fazer umas colinhas com datas que eu tenho aqui do lado, porque eu não guardo de cabeça datas. Ele nasceu em 1918 e faleceu em 2002. Desde muito cedo ele teve uma história de vida de muita... Os pais se separam e ele vai então viver sempre entre dois lugares, a casa do pai e a casa da mãe. O pai era um viajante, ele viajava muito com o pai. Então sempre foi uma pessoa muito conectada desde muito cedo com uma dinâmica de vida de não estar preso a um lugar. Ele vai tentar estudar em Dresden artes plásticas, vai ter um problema lá com o grupo que fazia parte, o Paul Klee, abandona, vai para a França, depois da França volta para a Suécia, começa estudando, volta a estudar artes plásticas lá, e quando ele descobre a fotografia, ele descobre que a fotografia seria a ferramenta com que ele iria trabalhar e seguir a carreira dele. Durante o período da guerra, ele se voluntaria num grupo de resistência na Noruega para lutar contra os alemães, e é interessante porque foi um voluntariado, ele não era obrigado a fazer isso, mas ele tomou como dores e assumiu essa postura e foi para a frente de guerra na Noruega, viu muita gente morrer. E quando ele volta, quando acaba a... Olha, o Juliano apareceu, que ótimo. Quando ele volta e acaba a guerra e ele começa a trabalhar com fotografia, ele vai se aproximar, no final de 49, a um grupo de fotógrafos alemães chamado Fotoform, posso colocar aqui para vocês, Fotoform, tudo junto, que era um grupo que tentava trabalhar e lutar contra o que tinha sido a fotografia até então, a fotografia tradicional, a fotografia clássica alemã, e o uso que a fotografia teve no período nazista. Então, ele era um grupo que tratava a fotografia como se a abordagem deles era sobre a fotografia subjetiva, ou seja, renegar o ato fotográfico como um ato de conexão, já em 49 isso, de conexão com uma realidade, toda essa história que a gente já ouviu, já falou várias vezes, e está cansado de repetir, que a fotografia não é uma reprodução da realidade, mas é uma interpretação da realidade, a fotografia é um ato poético, no sentido de poes, que significa fazer, então a gente não tira uma fotografia, a gente faz uma fotografia. E nesse campo da fotografia subjetiva, ele descobre que a fotografia podia ser uma grande ferramenta de relatar as suas próprias experiências de vida. Então, ele vai fazer um primeiro livro, que vai ser publicado em 62, não, 67, deixa eu só mostrar rapidamente a capa, eu não vou mostrar o livro agora, se houver tempo depois eu mostro, porque esse livro chamado Post Restant, deixa eu levantar aqui um pouquinho só para vocês verem melhor, aqui, está aqui, é o primeiro livro dele, Post Restant significa o lugar, é quando você manda uma carta, e esse é o livro que eu vou mostrar para vocês, mas eu vou voltar para cá primeiro, quando você manda uma carta para uma certa agência de correio, e essa carta fica esperando que o destinatário vá retirar, isso era uma prática muito comum, o pessoal estava viajando, você não tinha como entrar em contato com ela, mas você sabia que ela estava em uma cidade X, você mandava uma carta para o posto de correio daquela cidade, e a pessoa eventualmente passava nesse posto, e via se tinha uma correspondência para ele, e pegava essa correspondência, então as correspondências internacionais, que eram feitas entre viajantes e as suas bases, muitas vezes aconteciam dessa forma, nesse caso, esse livro é um livro que fala desse posto restante, que também é o nome do lugar onde as caixas, onde as correspondências foram guardadas, é um livro bastante pesado, e ele faz uma relação entre essas caixas de correio, e a morte e o cemitério, mas se der eu mostro, se não eu vou direto para o outro livro, bom, o Les Amis de Place Blanche, nesse período que ele fica entre a Suécia e a França, estudando e fazendo fotografia, ele acaba se envolvendo na noite no bairro de Pigalle, que era um bairro especificamente, um bairro meio marginalizado de Paris naquela época, e ele acaba se relacionando e fazendo amizade com alguns travestis daquela região, e ele resolve fazer um trabalho sobre esses travestis, ele passa de 56 a 64 fotografando, então ele passa oito anos fotografando, mas ele não só fotografa, como ele passa a conviver, ele aluga um apartamento num hotel, chamado Hotel Shop, que tinha naquela região, e ele passa ali a ficar nesse lugar, conviver e assume, adota esses travestis como sendo a família dele, literalmente, inclusive ele faz algumas referências falando que o Les Amis de Place Blanche, na realidade é um grande álbum de família, e por que do interesse dele? Porque naquela época, que é a época do De Gaulle como presidente, a mulher de De Gaulle era uma católica extremamente conservadora, e houve uma perseguição ferrenha aos travestis nessa época, foi inclusive instituída uma lei que homens vestidos e trajados como mulheres na rua poderiam ser presos, então os travestis em Paris, na década de 50 para 60, eram muito perseguidos, e muitos deles, a única alternativa de vida que eles tinham era a prostituição, bom, isso no Brasil é até hoje assim, na maioria dos casos pelo menos, então ele passou a vida ali, esse período todo, fotografando, convivendo e vivendo nessa comunidade, o livro dele, Les Amis de Place Blanche, a primeira edição desse livro, só vai ser publicado em 1983, ou seja, 20 anos depois que ele faz o trabalho, porque ele não conseguia encontrar um editor que bancasse a publicação desse livro, então ele espera 20 anos para que esse livro vá ser publicado, quando é publicado o livro, ele é publicado na Suécia, ele não é publicado na França, porque a França não aceitou o trabalho, durante muito tempo, ele então publica, esse livro fica muito reconhecido, alavanca toda a história de vida dele, toda a carreira dele, o trabalho dele vai ser reconhecido por isso, é um livro que se esgotou, e depois recentemente, em 2002, foi refeito um livro, que não é exatamente o mesmo livro, que é esse que eu vou mostrar para vocês, e que é um livro que conta toda a história, é um livro muito interessante, ele conta toda a história, ele tem algumas fotografias do ensaio, não tem todas, não é um ensaio completo, mas tem uma boa parte, e conta as histórias, conta um pouco dos bastidores, vão aparecer fotografias dele, com os travestis ele fotografando, correspondências, porque como ele realmente fez, ele constituiu uma espécie de família, com esses travestis, mesmo depois que ele voltou para a Suécia, e não trabalhou mais, não fotografou mais os travestis, ele manteve correspondência, e amizade com essas pessoas, então é interessante você perceber, que não é um trabalho, que foi feito, por um modismo, não foi um trabalho que foi feito, por uma conveniência, de inserção de mercado, como muita gente hoje, pega bandeiras falsas, para poder aparecer, e estar presente em certos, em certos trâmites, certos círculos, do meio fotográfico, do meio artístico, é um trabalho que, ele não tinha nem esperança, que fosse ser publicado, e finalmente um dia foi publicado, e é um trabalho que é, para mim, a única palavra que eu tenho, para falar sobre esse trabalho, é que ele é acachapante, então eu quero ir muito, se ninguém tiver nenhuma pergunta, nenhuma questão, para me fazer antes, eu vou direto para o livro, porque o livro é bastante extenso, eu queria mostrar, eu estou dando uma passada aqui, para ver se tem alguém, que falou alguma coisa, perguntou alguma coisa, eu acho que não, e como o livro é muito extenso, eu preciso, mostrar para vocês, com bastante cuidado, eu vou tentar fazer uma coisa agora, deixa eu só pegar uma linha aqui, eu vou mudar para vocês verem o livro, e eu vou tentar desativar as mensagens, para que o livro possa ser visto com mais clareza, então as mensagens não vão aparecer aqui, quando acabar eu volto, se vocês tiverem perguntas, dúvidas ou questões, eu tento responder, tá bom, então vamos lá para o livro, que eu acho que é a coisa mais interessante, se isso aqui der certo, foi graças ao Renan, que me ajudou a explicar, como é que isso, desativa, larga, ok, vamos lá ver, não aconteceu, continua chegando as mensagens, ou não, bom, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui de novo, ah, desabilita, desabilita aqui, pronto, desabilitei, eba, funcionou, obrigado Renan, então a capa é essa, Les Amis de Place Blanche, está aqui, olha lá o nome dele, o nome do livro, e a fotografia de abertura do livro é essa, então vamos lá, bom, o livro original, aqui a gente vai ver o seguinte, isso aqui é o que a gente poderia chamar de um prefácio, onde ele vai fazer uma pequena apresentação, vai mostrar de antemão o que ele vai apresentar para nós, então vamos lá, rapidamente aqui a gente passa, aqui também continua sendo esse prefácio de um outro texto, o livro começa com uma citação bastante interessante, o livro começa aqui com uma citação bastante interessante, a esses espetáculos de performance, de mulheres que ficam presas dentro de, ficavam nesses pequenos circos ambulantes, mulheres que ficavam ali, enjauladas com serpentes, aqueles faquires, aqueles caras que faziam jejum, esse tipo de performance, olha que foto, ele começa então, primeiro mostrando um pouco esse show, do exotismo, de certos tipos de personagens, dessa coisa meio freak, das aberrações, e é claro que ele vai construindo uma metáfora para o que é o mundo dos travestis, essa imagem, por exemplo, como uma grande citação a essa dualidade que essas pessoas vão viver na vida, mulheres, ele fala que são mulheres que nascem no corpo de homens, aí depois essa questão da masculinidade desses lugares, por la France avec de Gaulle, pela França com de Gaulle, o símbolo do, se eu não me engano, da do Opus Dei, essas mulheres que são transformadas em bichos, essas metamorfoses, então ele vai primeiro fazendo toda uma abertura do livro, apresentando esse show, a Bela e a Fera, coisas que eram comuns naquela época, todos os homens ali olhando as mulheres, e depois vem essa foto que é estupenda, dessa atriz, na frente desse menino, que está totalmente hipnotizado por ela, e aí depois ele apresenta um pouco o bairro de Pigalho, onde tinham as casas noturnas, e finalmente ele vai, aí tem uma série de, esse livro tem uma série de textos falando do trabalho, e uma coisa que me marcou muito, quando eu vi esse trabalho, descobri esse trabalho, é a incrível beleza com que ele retrata essas pessoas, e com a incrível integridade, parece que ele fotografa como elas gostariam realmente de serem, eu não sei te dizer, é muito maluco olhar esse livro ao vivo, porque é um livro que tem uma beleza, uma delicadeza, muito particular mesmo, essa foto que é incrível, é um jogo tão bonito, entre ele, fotógrafo, e essas mulheres, olha que coisa, olha que coisa, então quando a gente olha para o trabalho dele, o que a gente pode esperar depois de ver um trabalho como esse, sobre qualquer trabalho que trate desse assunto, então ele mostra primeiro, a primeira parte desse, a segunda parte do livro, é toda uma colocação, mostrando os lugares onde essas mulheres trabalham, onde elas estão na rua trabalhando, expostas, e depois o livro vai entrando para a intimidade, às vezes é quando a gente está, quando eu estou diante de um trabalho, a gente não vou falar a gente, porque a gente é muita gente, mas quando eu estou diante de um trabalho como esse, eu fico meio, às vezes sem palavras, sem poder dizer, eu acho que o trabalho é tão intenso, é tão potente, que você não precisa de explicação, não precisa de texto, não precisa de conceito, não precisa de nada, basta olhar o trabalho, e mergulhar no que ele está mostrando, a humanidade dessas pessoas, é um negócio impressionante, essa foto é absurda de linda, aqui tem alguém me perguntando alguma coisa, chama Krister Stromholm, é um fotógrafo sueco, que já faleceu, aqui por exemplo, tem uma pequena mudança de olhar, é o mesmo instante, e ele mostra, essa pequena variação de olhar, daqui, para cá, é, é muito, aqui, é um jogo, é uma sequência, que tem essa foto, que depois abre, tem essa, e depois, tem essa, essa foto também é impressionante, tem aqui um espelho, e você, parece que essa pessoa, que esse homem, essa mulher, está saindo de dentro do espelho, é uma foto meio mágica, eu realmente, fico um pouco sem saber, o que falar para vocês, porque eu acho isso tão bonito, eu não sei se precisa, ficar falando muita coisa, bom, aí, aqui, já, eu posso até habilitar agora, as mensagens aqui, se alguém quiser, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, pode agora, perguntar, porque eu já habilitei aqui, as mensagens, essa parte do livro, é uma parte, deixa eu só, descansar um pouquinho, voltar aqui para mim, essa parte do livro, que eu vou mostrar para vocês agora, é a parte que mostra, a correspondência entre ele, entre ele, o ano apareceu, não aparecem mais perguntas, sumiu aqui, não sei se alguém está querendo saber alguma coisa, mas vamos lá, a parte que eu vou mostrar aqui para frente para vocês, mostra a correspondência, isso não tem no livro original, mostra a correspondência entre ele, e esses travestis, que perdurou durante muito tempo, mostra também algumas fotografias dele, fotografando esses travestis, e convivendo com esses travestis, então, essa parte não está no livro original, deixa eu mostrar para vocês agora, só para encerrar então, mais um retrato, mais duas fotos, e aí vamos então para a parte lá, isso aqui eu já mostrei, essa eu já mostrei, essa aqui para encerrar, aí tem esse símbolo, que é um símbolo que ele fazia, nas anotações dele, aqueles que eram travestis, e aqueles que tinham, deixa eu ver aqui, peraí, tem uma pergunta aqui, qual o nome do fotógrafo, as perguntas que alguém quiser fazer pergunta, entra nesse botãozinho de interrogação, e façam perguntas, porque eu desabilitei aqui, eu não sei como faço para habilitar de novo, seria oportuno se falasse, da busca do fotógrafo, pelo olhar do fotografado, ao invés da descrição temática, ao invés de escrever o tema, descrever a fotografia como tema, em cada caso, eu não entendi muito bem, o que você quer, se eu puder repetir, fazer a pergunta mais bem elaborada, seria melhor, eu acho que, bom, não sei aqui, não entendi a pergunta, aqui então, são as correspondências, entre ele, e esses, 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 esses travestis, eu não sei porque, eu não consegui ativar de novo, as perguntas, aqui é ele fotografando, ah, voltou, pronto, agora sim, beleza, agora vocês podem fazer perguntas aí, que vai ser mais fácil, alguém me fez uma pergunta, que eu não entendi direito, se puder repetir, então, aqui é o caderno, onde ele mostrava, os endereços, com os nomes das pessoas, e esse T, que é aquele T, eram aqueles que eram travestis, que ainda não tinham conseguido, fazer, a operação, para mudar de sexo, né, e as cartas, então, está sempre uma relação, fotografando, convivendo com eles no hotel, aqui tem uma folha de contato, sim, teve exposição dele, em 2017, no ICP, não, no ICP, os americanos, tem um sério problema, com as fotografias nórdicas, né, não demorou muito, para os americanos, essa é a capa do livro original, se alguém, um dia esbarrar com esse livro, por aí, compre, porque vale a pena, acho que agora, eu entendi a pergunta, aqui, deixa eu voltar aqui, a pergunta, nos fala de como as fotografias, captam o tema, e não a descrição do tema, olha, eu acho que a questão, essa pergunta, ela é bastante complicada, de responder rapidamente, numa live, né, a questão, eu acho que é, como é que você se posiciona, com a fotografia, a fotografia, ela, como, o Sérgio Fingerman, um artista plástico amigo meu, que vai fazer uma live comigo, em breve, e eu vou falar sobre isso com vocês, fala, as artes plásticas, elas são como um grande teatro, né, você vai no teatro, você vai assistir uma peça, você sabe que aquilo é uma ficção, você sabe que aquilo, não é a realidade, mas aquela ficção, fala da nossa existência, fala de nós, fala do mundo em que nós estamos inseridos sempre, fala da humanidade, só que através de uma ficção, né, e eu acho isso uma verdade absoluta, a fotografia, a questão não é o tema, não é, como você fala, a descrição do tema, a fotografia trata da relação, que um certo referente, um certo universo, um certo universo em que você vai se interessar e trabalhar, como é que é você nesse lugar, quem é você nesse lugar, quais são os seus interesses, quais são as suas questões, o tema é um pano de fundo, para algo, para um acontecimento seu, numa proposta de diálogo com o outro, o tema não é a questão, isso é uma grande confusão que as pessoas fazem, o tema não é uma questão, a grande questão é o que tem em você, que te faz olhar para aquilo, e manifestar e se relacionar com aquilo, então, a forma como você usa a fotografia, fala muito mais de você, do que do tema, propriamente dito, quando eu olho esses retratos, que são belíssimos, e que são extremamente bem executados, e tratam de um assunto tão delicado como esse, trata também na realidade, da honestidade, da ética, da sinceridade, da integridade de quem faz isso, que não faz isso por uma oportunidade, eu estou falando do tema, acho que, eu não sei se eu te conheço, mas eu estou falando do tema, quem me conhece sabe como é, o que eu quero dizer quando eu falo do tema, o tema é simplesmente o caminho para a gente chegar nas questões, por onde a gente quer, o que eu vou usar como referência, para construir o meu imaginário, é nesse sentido que eu falo de tema, e o tema, neste caso específico, que é o tema, de uma questão de gênero, eu estou apresentando exatamente, porque eu acho que ele é relevante, para o momento que a gente vive, mas eu estou chamando a atenção, para as questões que são nossas, e não o tema em si, propriamente dito, então, não sei se eu te respondi, acho que te respondi, mas se não, você pode me perguntar de novo, te lembrou Daiane Arbus, pelo aspecto, por um aspecto inicial do trabalho, que é o aspecto dessa abordagem, dessas pessoas que vivem a uma certa margem da sociedade, pode ser, pode ser que tenha, a gente possa encontrar algum tipo de conexão e relação, mas as abordagens são muito diferentes, acho que são bem diferentes, mas tem uma conexão, claro, tem sim, é verdade, mesmo quando você vai olhar o trabalho dos fotógrafos, que saíram da escola dele, todos eles têm essa mesma, de alguma maneira, se relacionam com uma certa marginalidade da sociedade, e através dessa marginalidade, eles falam deles mesmos, e falam da vida, e é interessante como, aí sim a Daiane Arbus está nesse sentido, mas se você for olhar o trabalho do Anders Peterson, e de toda aquela escola que vem a partir dele, o Anders Peterson trabalhou com, começa a sua carreira trabalhando com hospitais psiquiátricos, com presídio, e com lugares, com lugares, de, de para adolescentes, depois, é que ele vai entrar na vida cotidiana dele, nas relações cotidianas dele, Juliana, você falou que você tem uma dúvida, pode falar, pode falar, desculpa, pode escrever, né? então, eu posso mostrar, se vocês quiserem mais, passar por mais algumas coisas do livro dele, o outro livro eu não vou mostrar, porque não vai dar tempo, e ele é um livro bem pesado, e eu não queria quebrar o encanto, com que ele fotografa, e coloca o material, apresenta essa temática, para nós, e as questões relacionadas com essa temática, porque eu acho que é um pouco, vai quebrar um pouco da magia, né? Eu não acho, Juliana, Juliana está pronto aqui, ele iniciar a narrativa com as imagens das aberrações, para introduzir o tema travestis, um grupo super marginalizado, não seria um problema, o que eu acho? Eu acho que não, eu acho que na verdade, é uma provocação que ele faz, se você for pensar, que ele fica 20 anos, para publicar esse livro, que ele tentou, de todas as maneiras, veja, tinha uma lei que proibia, que os homens vestidos como mulheres, saíssem às ruas, então as mulheres, esses travestis, foram muito perseguidos, a prostituição e a marginalidade, era o único caminho para eles, e a sociedade via ele, via esse grupo como aberrações, né? Mas eu acho que você pode ler, tanto por esse caminho que você falou, e pode ser meio crítico, meio delicado, mas você também pode olhar o contrário, o quanto na realidade tem um jogo estabelecido, entre o que é considerado marginalidade, o que é considerado exótico, o que é considerado frique, o que é considerado digno de um espetáculo, e quem está do outro lado, se achando normal, e se julgando normal, podendo consumir aquele tipo de coisa, né? Então eu acho que ele lida, eu acho que é delicado, isso eu concordo, mas eu acho que ele coloca isso, de uma maneira muito interessante, porque ele começa mostrando, essas pessoas, esses travestis, nesse cenário que é o pigale, que é o lugar onde eles estão, que é o lugar do espetáculo, você viu que ele mostrou todas as casas noturnas, né? E depois ele entra na intimidade, então ele tenta mostrar que por trás daquele espetáculo, por trás daquelas figuras que estão ali, sendo consumidas num certo show, quer seja dos travestis se prostituindo, quer seja dos circos com as suas figuras exóticas, por trás dali existe uma humanidade, existe uma delicadeza nessa humanidade, e se você for olhar as fotografias dele, ele fotografa com muito, muito cuidado e com muita dignidade, mesmo elas estando na rua para trabalhar, elas não estão ali de maneira nenhuma, sendo tratadas como figuras de aberrações, ou figuras dignas de um espetáculo, nesse sentido, né? Eu entendo a tua colocação, mas eu acho que tem esse lado, que é um lado, a forma como ele fotografa é de uma tamanha dignidade, ele enaltece essas pessoas de uma tal forma, que para mim é quase como uma provocação no sentido oposto do que você está dizendo, foi assim que eu li. Deixa eu ver que tem uma outra pergunta. Que eu leio o trabalho dele. Bom, segundo aqui a essa pessoa, eu não sei quem que é, o MHPO, se o fotógrafo tratou a foto dramaticamente, como ele usou os recursos fotográficos para tal? Por exemplo, como o fotógrafo penetra e descreve? Olha, ele, claro, esse cara, atenção, que é um cara que estudou artes plásticas, estudou fotografia, então é um cara que tem um domínio técnico muito grande e sabe desse jogo cênico e do jogo teatral que é fotografar. Então, se você for olhar o trabalho, nós vamos perceber que ele usa uma luz muito dramática, mas ele fotografa de noite. Ou ele está fotografando de noite essas pessoas, ou ele está fotografando em ambientes internos. Então, tem todo um jogo cênico que o próprio ambiente da luz traz isso para ele. E isso é importante para ele, porque essas pessoas vivem à noite. Então, eu acho que a questão que você está colocando, ele apresenta para criar o clima, não é só para criar um clima, é a realidade dessas pessoas. Essas pessoas trabalham à noite, portanto, elas descansam durante o dia para poder trabalhar à noite. Então, se você for olhar o trabalho dele, a maioria das fotografias na rua são noturnas noturnas. E as fotografias internas têm, em alguns momentos, fotografias durante o dia, mas que são com luz de janela e tudo, mas são ambientes internos, porque as pessoas estão dentro do ambiente interno. Então, ele convive com essas pessoas, ele aluga um apartamento no mesmo hotel que alguns deles, que ele fotografou, alugavam. Ele viveu com essas pessoas, ele conviveu. Tem fotografias aqui, deixa eu ver se eu acho aqui uma. Opa, bati aqui sem querer. que ele coloca aqui, por exemplo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Interessante. Vamos lá. Eu vou mudar rapidamente. Foi? Foi. Então, vejam. Essa fotografia é incrível, porque se você olha essa fotografia, olha, no espelho, a gente vê uma mulher, mas as costas dela, claramente, é o corpo de um homem. Olha a intimidade com que ele gozou, que ele viveu com essas pessoas. Ele não foi um oportunista que estava ali fotografando, por fotografar. Ele estava lá vivendo com essas pessoas e convivendo a intimidade dessas pessoas. Deixa eu ver se eu acho aqui mais uma outra interessante. Aqui, por exemplo. Agora, é lógico que tem uma encenação, você percebe claramente aqui, que tem um jogo entre eles. Eles estão posando para eles, para ele, fotógrafo. Eles sabem que estão sendo fotografados, estão posando para ele. para ele. Tem um jogo aqui, um jogo de cumplicidade, de parceria. Tem uma relação íntima entre eles. Ou quando, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui, não sei se eu vou conseguir achar. Aqui, tão rápido. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou falando com vocês, vou respondendo algumas outras perguntas, e aí, se eu achar, eu falo para você, eu mostro para vocês. Ju, eu não sei se eu te respondi, mas, nem sei se eu também respondi. Cadê aqui? Deixa eu ver. Obrigado pela exposição. Ele cria esse contraponto, início do subverter estigma com as fotos de inglês depois. Cria uma fricção mesmo, de ambiguidade. Eu também acho, acho que é isso mesmo. Você está certíssimo. Cria bem isso mesmo. Sim, eu leio como ele, mostrando inicialmente, como essas pessoas venham ao longo do livro. Ele vai revelando as pessoas por dentro. Eu também acho. Então, deixa eu ver se eu acho aqui, só para acabar essa questão, que eu acho que é interessante aqui, por exemplo, veja só, eles estão aqui, ele está aqui no momento que as pessoas estão tomando café, ele está vivendo com essas pessoas, ele está gozando desse ambiente. e depois mais para frente aqui, em algum momento. Aqui de novo, olha que dupla maravilhosa. Olha o quanto ele... Enfim. Diariamente com essas pessoas, e com certeza tinha vínculo afetivo de bem querer e de amizade. Ah, não tenho dúvida. Ô, Otávio, Otávio, é claro que ele tem uma relação muito próxima com essas pessoas, ele não está aqui como um oportunista, se valendo de uma condição, de uma situação. E é claro que ele tem envolvimento com tudo isso, né? Bom, o que mais? hoje existe uma fundação na Suécia com o trabalho dele, que cuida do trabalho dele, ele não tem muitos outros livros publicados, não. Ele tem esse, ele tem o Poço Restante, que é o outro livro que eu falei que eu não ia mostrar hoje, e tremendamente além de seu tempo. É, eu acho. E se você vê os trabalhos que estão sendo feitos hoje, e que ganham espaço, é triste de ver. Se ele fotografou outros temas, ele fotografou, sim, o Crister é de uma escola, como eu disse, que torna a fotografia o seu caderno de anotação diário. Então, ele passa a vida fotografando a própria história dele, a própria vida dele, e ele tem um trabalho bastante vasto sobre isso. O Poço Restante é um trabalho de fotografias totalmente soltas de rua, em que ele constrói um ambiente bastante tétrico, bastante pesado, por isso que eu não quero mostrar aqui hoje. Mas ele não tem muitos outros livros, ele tem alguns outros livros que são recópias, recortes desses livros. Livros mesmo, mesmo, houveram dois. O Poço Restante e o Les Amis de Place Blanche. Os outros são compilados de livros de materiais que já aparecem nesses livros. Ele fotografa muito crianças. Ele tem algumas fotografias de crianças, mas não é uma questão para ele especificamente. Eu posso mostrar alguma coisa aqui desse outro livro, só para matar a curiosidade de vocês. Eu vou mostrar uma sequência desse outro livro, só para vocês terem um pouco da matéria e a curiosidade. Aqui, olha. Marcelo, você tem curso online ou turmas que possa entrar? Daniela, nesse momento, não. Quem sabe daqui a pouco aí vá ter. Mudou, mudou. Então aqui, por exemplo, é o meio do livro, tá? O livro é esse. Vocês já podem ver que a capa já não é nem um pouco delicada, né? E aqui é uma sequência. Esse livro tem uma narrativa muito interessante. Poderia ficar falando só desse livro e da narrativa desse livro. Tem essa página dupla. que vem para essa foto. Aqui vem para essa foto. Aqui vem para essa foto. que é a porta de um caminhão de transporte, de mudança. Aqui ao lado tem essa pequena múmia de um corpo de criança, um bebê, que depois vem para essa cova e vem para cá. Bom, e aí o trabalho vai se desenvolvendo e vocês vão perceber. E acaba... Esse capítulo acaba aqui. A narrativa é bastante pesada, né? Bom... Então, eu achei que seria interessante as pessoas conhecerem e verem um pouco do trabalho dele. Tem um site que tem a fundação. Vocês podem entrar lá e ver. Tem alguns outros livros, mas são compilados desses trabalhos. E... Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta... Fim passando... É, bom... As citações são... Eu acho que não tem nenhuma outra pergunta, né? Eu não sei se eu respondi a pergunta se ficou claro. Concordo, Giovana. Eu acho que é isso mesmo. Ele começa fazendo essa provocação e depois ele vai entrando no mundo dos... Eu não sei se MH, PO, não sei quem que é. Agora, não sei se... Nem se a gente se conhece, mas não sei se eu te respondi ou não. Talvez não tenha conseguido te responder. Efetivamente, eu acho que essa tua pergunta... Tenho notado uma forte tendência editorial, mais do que uma penetração nas características de cada imagem, nos vários palestrantes. Nos vários palestrantes. Eu não sei do que você está falando. aqui nas minhas lives eu tenho procurado variar bastante de tipo de fotografia e de tipo de fotógrafo. Bom, então, primeiro, para a gente encerrar aqui, eu queria deixar algumas mensagens. Obrigado, José. Eu, na quarta-feira agora, na próxima quarta-feira, eu vou fazer uma live. Eu não estava mais fazendo de quartas-feiras, só de domingo, mas eu resolvi fazer essa quarta-feira uma live, às oito horas da noite, porque no domingo, no domingo, eu vou fazer uma live com o Sérgio Fingerman. Como vai ser uma live particular, vai ser uma troca de impressões e discussões comigo e com o Sérgio Fingerman, e eu, então, vou fazer a live que eu faria no domingo que vem e eu vou fazer nessa quarta-feira. Então, eu espero vocês na quarta-feira, às oito horas da noite, e depois, domingo, às seis horas. Deixa eu só ver aqui rapidamente antes de encerrar. Cadê? Tenho notado. Parará. depois você vai nos palestrantes de fotografia. Olha, eu não queria entrar muito nesse assunto, porque é o seguinte, primeiro, eu não sou um teórico e eu não sou um acadêmico, eu não sou curador, eu sou um autor que gosta de fotografia e sou um professor. então eu não estou aqui fazendo uma palestra. Primeiro que isso não é uma palestra, isso aqui é um bate-papo. Por isso que muitas das interações são muito comprometidas e muito limitadas. Por exemplo, você escreve, eu não sei se eu consigo responder à altura porque eu não entendi muito bem o que você quis dizer, enfim. Eu não acho que esse trabalho tenha uma cara editorial, como você citou aí, talvez você esteja falando de uma maneira mais ampla, não acho que seja isso. mas de qualquer maneira te agradeço e se estou aberto, se quiser me escrever ou quiser me entrar em contato em box, pode entrar, a gente continua essa discussão mais para frente, tá bom? Então, quarta-feira que vem às oito horas da noite eu vou falar, eu vou mostrar um pouquinho do trabalho do filho dele, o filho artístico dele, que é o Anders Petersen e no domingo que vem tem a palestra, o bate-papo com o Sérgio Fingran, tá bom? Todo mundo se cuide, força aí para enfrentar os nossos desafios e lembre-se do poema Ruína, do Manuel de Barros, que está muito relacionado com o que a gente está vivendo agora. Tchau, pessoal, bom final de domingo, um abraço. Valeu, Marcelo, tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.